Fala galera, beleza? Júnior aqui na área, bebendo mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje vamos abrir aqui algumas caixinhas do CSGO Skins E hoje, estamos aqui com o saldo e hoje a gente vai gastar 2 mil reais em caixas E a gente vai fazer o seguinte né, vamos abrir aqui 2 mil reais em uma caixa que, não sei se vai valorizar né, acredito que não Mas o que eu quero, não é valorizar a minha caixa, não quero nada, eu quero é o modo de volta que é a Denzer Zone Que tem uns rumores que dizem que vai voltar, né, inclusive tinha vazado uns acessórios, uns códigos aqui E possivelmente a Denzer Zone vai voltar, será que vai? A gente não sabe, vamos ficar aqui no aguardo Mas enquanto a gente aguarda, vamos abrir 2 mil reais em caixa de Denzer Zone, então bora, né Lembrando que cada caixa está custando 12 reais e 30 centavos E vamos ver aqui, vamos abrir 3 dela e vamos ver as esquinas que dá né Lembrando que as porcentagens são as mesmas das caixas da Valve Então, tecnicamente você pode abrir essas caixas aqui da Valve, né Com a mesma porcentagem com preço um pouco reduzido, né Se você levar em consideração o preço da caixa mais o preço da chave, né E você abrir diretamente da Valve, você sabe que aqui no CSGO Skins você vai pagar um pouco mais barato Então vamos lá né, lembrando que 0,25 aqui é a chance de conseguir uma faixa Tem uma faca, tem aqui a Asimov, a WP Neonuir, né Tem aqui essa Merchant Industries, MP5, UMP É, não tem assim, infelizmente não é uma caixa, tem muito bons, né Assim, de raros, né É mais Asimov e Neonuir, né Assim, tem itens bonitos, né, a MP5 que eu adoro ela, né Inclusive a MP5 que eu uso, né A melhor MP5 é em questão de raridade e é muito bonita Essa UMP também é bonita, né Também tem aqui, deixa eu ver, a Ush Flashback também é bem legal Tem, deixa eu ver, essa Oxen de Blaze, né Também da Glock Assim, tem itens bonitos e tudo mais Mas assim, não tem nenhum caro, raro e tudo mais, né Tem vários itens bons Assim, de caro e raro, né Infelizmente não, tem que torcer pra pegar um Star Trek legal, né Então vamos lá, né 36 reais, vamos começar aqui Abrindo 2 mil reais em caixas Nas primeiras caixas já veio aqui, ó É, não veio nenhuma boa não, né Não pagou Lembrei que eu paguei 36 reais Vamos ver Opa, é Paguei 36 pra ver em 35, né Não foi profite, né Vamos ver se vai ser mesmo com bom, hein Será que vem? 2 reais Nossa, vem, começa uns prejuízos aqui Legal, né 10 3 Nossa Porcentagens da Valve, como sempre, né Maravilhosas Mas a gente, vamos ver, né Eu acho que talvez Se a gente vir umas faquinhas boas Dependendo Seria top 10 demais, hein 16 Vem os itens de Star Trek aqui Mas nenhum pagou 3 5 Nossa Eu tô dando muitas lá, cara Não é possível não 13 38, tá? Essa aí pagou, hein Veio umas skins aqui Mais top Mas mesmo assim Já não peguei nenhum Asimov O anel no ix São armas assim Caras e bonitas São bem desejadas Essas Essas Armas em si Olha uma olhada Nada Tá difícil 4 reais Caramba Nossa Podia vir a faca, hein Ai, mano Imagina Vem uma faca Vou pirar, hein Opa 139 Boa Veio uma new no i, né Uma hora vem Uma hora vem New no i Topzeira demais Pagou muito Essa caixa Mas A gente tem que ver Se tem mais sorte, hein Nossa Vamos continuar Que ainda tem muita caixa Depois de poder abrir, né 36, 10 Ai, tá vendo nada 1,74, cara Em 3 caixas Meu Deus, cara Tem umas skins aqui Que são muito baratas Mas muito baratas mesmo Não vale a pena 1,50 em 3 caixas, cara Média de 50 centavos por caixa Opa 52 Essa aqui pagou, né Veio qual foi Ah, tá Mercedes Industries Os artigos Apesar de não ser Muito bonita Até que tem um precinho Considerável, né E que pelo menos paga caixa, né Opa Veio Caraca Uma magnésia Star Trek Factory New Caraca Coisa 72 reais Não sabia não Agora eu estou sabendo Interessante Vamos Continuar abrindo aqui Ver se dá mais sorte Caraca É Não sei se eu vou pagar não Opa Faquinha Nice Fala Fala do man Fala do man Moça Ih, pegou uma faca cara Lembra que eu falei Que eu ia abrir 2 mil reais em caixa E a gente já pegou uma faca De mil e quinhentos reais, cara Meu Deus Nice trip Né Da estileto Caraca Beleza, né Vamos abrir aqui mais umas caixas Pra gente passar o nosso orçamento Né Se eu não me engano Tem que ficar aqui Em torno de oitocentos reais Então Vamos abrir mais uma Hum Essa aqui não deu Lembrando que a gente gastou Um pouco menos de dois mil reais Né Faltou seis reais aí Pra bater os dois mil E a gente bateu dois mil cento e quarenta e três Em quebra que pareça Agora A Valve me deu certo Me deu sorte Tá Porque Tô com dois mil cento e quarenta e três reais Por causa dessa faca no final Nossa Agora sim Né Vem vantagem Mas Eu acredito que na verdade Esse profite de cento e quarenta e três reais Não é nem por causa da Valve Né Foi por causa Né Do CSGO 15, né Porque querendo ou não Na caixa da Valve A gente pagaria mais caro Então Eu pra abrir essa mesma quantidade de caixa Né Eu iria acabar gastando mais do que dois mil reais Pra talvez ter essa mesma sorte Então Talvez Eu ia ficar Naquele meio zero a zero Não, né Mas como eu estou pagando Mais barato aqui no CSGO 15 Pra ter a mesma sorte Aí por isso que eu tô com um pequeno profite Então Talvez O CSGO 15 Deu aquela ajudada Né Por causa do preço Menor, né Mas Bacana Né Bom Tivemos o profite aqui na caixa da Valve Então Topzera demais Lembrando que pra vocês acessarem aqui o CSGO 15 É só vocês entrarem aqui pro link na descrição Que é só vocês logarem com a sua conta da Steam É algo extremamente simples e fácil Depois que vocês logarem É só vocês clicarem aqui no maisinho, né E digitar o código João KK Que você vai ganhar 10% de bônus Caso vocês tenham depositado E 3 reais de graça Completamente gratuito Pra você Abrir qualquer caixa nesse valor, né E lembrando que pra você depositar É muito simples Eles aceitam vários métodos de pagamento, né Como o Pix Cartão de crédito Suas próprias skins Criptomoedas E muitas outras formas de pagamento Eu escolho o valor que você quer depositar, né Então por exemplo Depositor 60 reais Você vai ganhar 60 reais, né E, mas claro Utilizando o código João KK Você vai ganhar 10% de bônus Nesse depósito Então no caso 60 reais Você ganha 6 reais De bônus, né E também Como tá rolando um evento Welcome to the Jungle Você ganha aqui Bananas Pra você abrir caixas, né E promoções aqui no evento Welcome to the Jungle Então bem bacana Lembrando que eles tem sorteios, né Tanto gratuito e como pago, né Então você, todo dia Você pode vir aqui No sorteio de graça, né Eles estão aqui, ó Descebendo uma USP de 11 reais Então, assim Completamente de graça Então tá bom demais, né Uma USP de 11 reais Então você vem aqui, né E participa, né Você tá participando aqui Do sorteio da USP, né E tem os sorteios, né Pagos, né Que é pra galera que deposita Recentemente, né Então se você depositou recentemente Você já vem aqui E participa desse sorteio, ó Uma Scout de 148 reais Então um sorteio aqui Bem top Lembrando que existem outras formas De você conseguir itens gratuitos, né Que existem as caixas do Discord Instagram e Facebook, né Que nessas redes sociais Caso você siga, né O CSGOSKIN Nessas redes Eles enviam códigos aí Né Durante o dia Né Pra você abrir as caixas Então Se você seguir eles Virem que postou um código lá Você pega esse código Resgata o código lá na caixa E aí você pode abrir ela Gratuitamente, né E tem a caixa CS2K Que é só você colocar O nomezinho, né Um Spawn Skins No seu nick da Steam Colocar Essa fotinho de avatar E aí você pode abrir Ela, né E pra ganhar vários skins Inclusive faca Imagina Eu conheci com uma faquinha Né Por causa que colocou O nickzinho lá Do CSGO Skins Então Posso dizer que existe A possibilidade Então galera Criei aqui Uma batalha Super top 7 caixas 50% Alp Então tem 50% De chance de tirar Uma boa Ou uma ruim E vamos ver quem ganha Tá É um case battle De 800 reais Opa Já tiramos aqui A hype Lembrando que Quem tiver Mais itens Em questão de dinheiro Leva Já levamos duas Né E aí só O cara só tirou Safari Mesh Agora Boa 3 Tão ganhando Mas por favor Também tira uma Safari Mesh Porque querendo ou não Eu quero arrapar Suas skins também Né Mano Que azar do cara O cara só tira Safari Mesh Já conseguimos 3 Boa Mais uma Safari Mesh Pra ele Eu acho que ele não ganha Né Eu acho que em questão De profit Ele não ganha Bom Ele conseguiu Mais uma hypebeast Mas em questão De profit Estamos aqui Né Lembra a gente Apostou Né Foi uns 800 reais Aqui Né E ganhamos 900 119 Cara Que maravilha Agora Encerrei Depois dessa Aqui Foi top Demais Vou pegar um pouco Do profit E vamos ver Se a gente melhora Essa WP Aqui Né Bom Essa aqui Tá 129 Né Que tal a gente Melhorar Pra 180 Né Não é tão ruim Se levar em consideração Né Dá pra vir Ó Isso aqui Temo Cal Né Ela é bem Bonita Né 64% de chance Né Um profit Aqui De 50 reais Vem Vem pro pai Vem pro pai Vem Ai 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 É O que eu tive de sorte No case battle Eu não tive sorte No upgrade Né Mas Acontece Né Não dá pra ganhar Todas Então vamos lá Galera Pedir aqui Uma skin E hoje eu pedi Uma das AKs Mais bonitas Que tem Ainda mais Que tem Ainda mais que foi feita Por brasileiros Né AK Dexpress Né AK Imperatriz Né Substruí Duas skins Aqui Que eu tinha No site E vamos ver Se já chegou A proposta De troca Eu acredito Que já chegou Né Eu não sei Não recebi A notificação Ah Mas só vim Aqui nas propostas Sempre recebe Então beleza Opa Ainda veio Uma adesão Aqui Da Livision Gaming Interessante Né Glitter Compe Vem águia Né Veio aqui Fio de teste Né Que foi exatamente Que eu pedi Vamos ver o float Vê se a gente Veio com Um bom float Seria Muito interessante Se a gente Tivesse com Um ótimo float Então Beleza Chegou aqui Opa É Eu acho que Esse adesivo Aqui não está Na melhor das posições Não né Não tenho certeza Vamos dar Uma olhada Aqui Cara Esse adesivo Aqui Ele colocou Para substituir É Até que Não é tão É um pouco Criativo Né Que ele Tirou ali O rosto Da princesa E colocou Esse Aqui Né Eu acho que Não é Que fica ruim Né Ah mas Não fica ruim Não Mas tem Adesivos melhores Mas Vou dizer até Que ficou um pouco Criativo Né Numa adesivo Que é De certa forma Ruim Né E aí parece Que o Sei lá Esse ursão Aí né E parece que Está com uma coroa E tudo mais Super interessante Agora que você pode Colocar o adesivo Em qualquer lugar Né Formas criativas De você colocar adesivos Mas é isso O que vocês acharam Deixem nos comentários Lembrando Float 024 Né Não está ruim Não Está naquela Metade boa Né Então Não está Ruim Não Então é isso Galera Espero que vocês gostaram Desse vídeo Se gostou do vídeo Não esqueça de deixar que gostei E de seguir aqui O canal Mas é isso Valeu Falou Até a próxima E fui E não esqueça de utilizar o código João Cacá Para você ganhar todos os benefícios Lá que tem Lá no site 10% de bônus No depósito E ainda 3 reais Gratuito Para você abrir qualquer caixa Nesse valor Mas é isso Falou Lá no site